Veja agora uma nova checagem do Comprova, o projeto que reúne jornalistas de 43 veículos de comunicação contra a desinformação. É falso o conteúdo de um vídeo publicado em uma rede social que encoraja o eleitor a declarar o voto na hora da votação. O objetivo seria possibilitar uma espécie de auditoria particular em cada urna. No vídeo, o eleitor é estimulado a escrever ao lado do seu nome no caderno de assinaturas o número do candidato escolhido. Dessa forma, segundo o vídeo, no final da votação, seria possível comparar os números escritos no caderno com os votos marcados na urna. Em outras palavras, seria um meio de conferir se a vontade do eleitor naquela sessão foi ou não respeitada. Além de não ser uma maneira adequada de auditar a urna eletrônica, a prática descrita no vídeo configura crime eleitoral. Ela viola o sigilo do voto. O caderno de assinaturas da sessão eleitoral serve para conferir a identidade do eleitor e não o voto dele. O eleitor apenas assina no espaço indicado. Ou nem isso. Se a biometria está cadastrada, nem precisa de assinatura. Lembre-se, existem métodos oficiais e eficientes para auditar as urnas. Um processo que começa muito antes do dia da eleição. Fique atento a qualquer tentativa de interferir na sua decisão. Você pode optar pelo candidato que quiser, sem dar satisfação a ninguém.